Tá gravando. Nós compramos o Grimacee Shake e vamos provar agora. Eu tô muito curiosa, gente. Olha só, ele é diferente, ele é roxo. Deixa eu provar também. Que estranha. Deixa o seu nariz, Rafa. Rafa, 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 Rafa. Rafa, Rafa. Rafa. Rafa, Rafa, não tô gostando mais dessa brincadeira. Rafa? É sério, é sério, eu não tô brincando mais. Cadê você?